A artrite reumatoide é uma doença crônica de causa desconhecida. A sua característica principal é a inflamação articular que persiste, mas há casos em que outros órgãos são comprometidos. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Reumatoide. Muito além das juntas, eu sou a Renata. Espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Já conto aí que você deixa o seu like para me dar uma força aqui no canal. Se inscrever se você não é inscrito, que eu sei que tem muita gente que vê os vídeos aqui do canal e não é inscrito, então venha fazer parte da família Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. A gente também está nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e a gente também tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar. O link está todo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Bom, é uma doença comum, ela prevalece e pode chegar a 1,5% da população em algumas regiões. Ela é mais frequente nas mulheres e costuma iniciar entre os 30 e 50 anos de idade, mas compromete também homens e crianças. Para que se desenvolva a doença, não se necessita de algumas combinações de defeitos genéticos e a presença de um ou mais estímulos externos que faz com que essa incidência nas famílias de pacientes com Artrite Reumatoide não seja tão grande. Mas como que ela se desenvolve? Bom, existe aí uma predisposição genética. Como falei, alguns genes foram identificados. Não se conhece a causa da Artrite, tá? Pensa-se que haja aí vários estímulos diferentes quando em contato com pessoas que têm defeitos de origem genética no sistema imune. Então, acaba desencandeando a resposta inflamatória. A persistência desses estímulos ou a incapacidade do sistema imune em controlar a inflamação leva, então, à cronicidade da doença. A membrana sinovial prolifera e libera-se a enzima, produzindo aí as células local. Tanto a invasão da membrana sinovial como essa ação das enzimas provocam essa destruição das estruturas nas articulações, que é a cartilagem, os ossos e as juntas, né? E os tendões e ligamentos. Mas o que se sente? A forma mais frequente do início da doença é a artrite simétrica. Por exemplo, os dois punhos, os dedos das duas mãos e a aditiva, que é as primeiras articulares comprometidas, que permanece e as outras vão se somando. Costuma ser de instalação lenta e pouco agressiva, localizando-se inicialmente nas pequenas articulações das mãos. Existem formas agudas e rapidamente limitantes. Com menor frequência, ela começa em grandes articulações ou de um modo assimétrico. Ela pode permanecer assim ou evoluir para a poliartrite simétrica clássica, que é todas as articulações periféricas podem ser envolvidas e os danos à coluna cervical podem ser muito mais graves. Somente em artrite muito agressiva haverá artrite nas articulações interfalagianas distintais dos dedos e será aí de instalação tardia. Artrite tépormandibular, ela é comum. Uma característica da artrite reumatoide é a rigidez pela manhã. Após uma noite de sono, as pessoas amanhecem com a importante dificuldade em se movimentar. As articulações, então ela permanece por mais de uma hora sim. Nos casos mais graves, essa rigidez matinal, ela alivia somente e parcialmente, permanecendo a dor, a alimentação e os movimentos permanentemente. Algumas pessoas queixam-se de mal-estar, fadiga e dor muscular, que pode acompanhar antecedendo a artrite. A rigidez matinal e a fadiga no final da tarde são usadas para poder aliviar a atividade da doença. As alterações destrutivas articulares são variáveis em uma mesma pessoa e entre as populações com artrite reumatoide, há casos bastante benignos e com alterações discretas ou ausentes em outros em que as deformidades estalam-se progressivamente e tornam-se extremamente graves, mesmo com tratamento adequado. Algumas pessoas com artrite típica contam que durante meses ou anos tiveram surtos passageiros e várias e poucas articulações antes da doença tornar-se crônica. O curso clínico é mais comum e caracterizado por alívio parcial da atividade inflamatória. Menos vezes, então, há inatividade por períodos invariáveis, meses ou anos. Nos casos mais graves, a doença evolui progressivamente, levando, com o passar do tempo, a grave incapacidade articular. As manifestações que podem acontecer extra-articular, os nódulos reumatoides. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo falando detalhadamente sobre nódulos reumatoides, tá bom? Eles são nódulos localizados debaixo da pele, principalmente em áreas de apoio, como o cotoveiro, tá? E geralmente aparecem em casos mais graves. Raramente ocorrem nos pulmões, tá? Coração, olhos ou outros órgãos, tá bom? O comprometimento ocular. Alteração mais frequente e inflamação das glândulas lacrimais, conhecida como síndrome de Jogren. Aqui no canal também tem um vídeo falando tudinho sobre a síndrome de Jogren, tá bom? Consequentemente, a diminuição da produção de lágrimas. Os olhos vão ficar irritados e com a sensação de estarem com areia. Então, quando não for tratada adequadamente, a córnea fica sujeita à erosão e infecção. Também pode estar inflamada, né? Outras estruturas dos olhos. As mais graves é a esclerite. Quando ela é grave, pode ocorrer a perfuração do globo ocular também. Tem um vídeo aqui também falando tudo sobre a esclerite, tá bom? Também as manifestações musculares. Raramente ocorre inflamação dos músculos. Por outro lado, a inflamação articular e o desuso são causas obrigatórias e a hipotrofia muscular também. Os medicamentos de uso habitual na artrite, né? Como os corticoides e os antimalários, pode ser a causa da fraqueza muscular e às vezes é difícil distinguir entre as manifestações da doença ou dos medicamentos. Então, nesse caso, se a pessoa melhora a sua força com exercício, os medicamentos não seriam, então, a causa. No caso do sistema nervoso, é comum o comprometimento das raízes nervosas periféricas. Quando somente essas raízes sensitivas são atingidas, o sintoma é formigamento ou queimação, como se o paciente estivesse usando luvas ou botas e o prognóstico é bom, ao contrário dos casos menos frequentes de neuropatia motora. Também são comuns a neuropatia por progressão, devido à inflamação e proliferação do tecido articular. O sintoma mais comum é formigamento nos dedos, polegar, indicador e médio, devido à compressão do nervo mediano ao nível do punho também. Afrouxamento e destruição de ligamentos na coluna cervical permite o deslizamento da primeira vértebra, que pode comprimir a medula. Então, as consequências são distúrbios sensitivos e motores nos membros superiores e inferiores, deslocamentos maiores da vértebra, que pode levar à paralisia e mesmo parada respiratória e morte. No caso do sangue, a anemia se relaciona com a atividade da artrite, quando a hemoglobina está abaixo de 10 gramas milímetros. O hematócrito, abaixo de 30, com doença controlada, deve-se procurar perda sanguínea pelo estômago devido ao uso contínuo de antifamatórios. Associação da artrite hematóide com o aumento do volume do baço, anemia, queda de glóbulos brancos e outras manifestações da doença chamada de síndrome de Felte. No caso de vasculite, a manifestação clínica da vasculite depende muito da intensidade da lesão, e também da localização e do tamanho do vaso. Inflamações ao redor das unhas não são tão raras e têm boa evolução. O paciente com artrite hematóide grave pode apresentar áreas externas de vasculite cutânea, provocando úlceras de difícil controle. Bom, gente, obrigado por assistir o vídeo até o final. Lembrando que não é para assustar, não, tá, gente? Não é todo mundo que vai ter tudo isso que eu falei, não. É só uma informação para a gente complementar, né? A gente ficar par do que a gente pode estar sentindo diferente no nosso organismo. Comente aqui embaixo da sua opinião. Obrigado por deixar o seu like. Obrigado por se inscrever aqui no Artrite. A gente se vê aí nas redes sociais. Vai lá no grupo do WhatsApp também. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e até o próximo. Artrite hematóide, muita lenda juntas. Tchau, tchau. Artrite hematóide. Tchau, tchau. Tchau, tchau.